Teve um balhado na Zona Sul, quase que foi, tem. Olha, socorristas do Ciate, o médico do SAMU, acionados também na noite de sábado, atendendo vítima de disparo de arma de fogo na Zona Sul de Londrina. O crime aconteceu na rua Diógenes de Lima Bravo, lá no Perobal, atendido ali o desempregado Emerson Ferreira da Silva, 31 anos, atingido por três disparos de arma de fogo, que acertaram o pescoço, abdômen e a perna também socorrida, encaminhada ao hospital universitário em estado grave. Informações, Jogão, dos familiares no local, de que ele seria usuário de drogas. E a informação também de testemunhas é de que dois homens numa moto chegaram, atiraram, acharam que ele teria sido executado, mas um vizinho viu os disparos, ouviu, viu a vítima caída no chão, ou levou para o interior de sua residência, e aí até um local de difícil acesso, numa baixada ali para os bombeiros, mas a vítima permanece no hospital, Jogão. Azedou o pé do frango ali. Azedou, né? Por pouco, viu, Jogão? Por pouco, por pouco. Muito pouco, na azedou ainda mais.